Salve, salve, galera! Eu sou o Gwentara e está começando mais um vídeo de AutoChess falando sobre o patch que vai sair dia 6 de setembro. Ainda não saiu oficialmente pela Drodd, mas vai ser esse patch. Nós que somos membros do comitê da Drodd, temos acesso antecipado ao patch. Eu coloquei o resumo dele na tela pra vocês. Tá em espanhol, porque o cara que fez do Atom Studio, também é parceiro da Drodd, fez em espanhol. É que está organizado bonitinho, daí pra eu não ter que fazer, eu resolvi colocar logo de uma vez. E daí eu estou com a tradução aqui, se bem que espanhol é bem fácil de você traduzir, mas de qualquer maneira eu estou com o patch notes em português aqui na minha mão. Só que está em TXT, como vocês podem ver aqui, então vamos lá. Não ia colocar isso, porque está muito feio. Bom, esse patch vai sair então dia 6, provavelmente das 7 às 10 da noite, como todo patch que sai. E ele mexe em algumas coisas, começando pelos heróis. O lobisomem vai ter um ajuste na vida dele, de 750 e 1.500 e 3.000, 1, 2, 3 estrelas, pra 700, 1.400, 2, 800. Vamos falar só de 1 e 2 estrelas, né? Porque 3 estrelas é muito difícil de acontecer. Então o lobisomem tem 50 de vida a menos em 1 estrela e 100 de vida a menos em 2 estrelas. Isso é muito bom, eu gosto desse nerf. Fica mais fácil de matar ele, principalmente 1 estrela, né? 2 estrelas ele já é tanque suficiente pra invocar os lobinhos dele. Mas é um inferno você enfrentar um cara, round 5, round 6, que já pegou um lobisomem e ele transformar e te causar 2 de dano a mais. É muito dano. Eu sempre, quem vê a stream sabe que eu sempre fico injuriado de tomar dano dos lobos. E 50 de vida a menos, às vezes, é o suficiente pra você matar ele antes dele transformar. Então gosto da mudança, ele é muito forte, ele é o general da build mais forte do momento, como vocês viram no vídeo de estatísticas. Guerreiro é a melhor build. E ele é o general, né? Então todo mundo pega ele, então bom nerf, eu gostei do nerf. Também arrumaram o ancião, o Tortola, né? O dano do Kamehameha, que a habilidade dele, aumentou, na verdade, só no 2 estrelas pra frente, né? Aumentou de 300, 400, 500 pra 300, 450, 600. Um aumento de, no 2 estrelas, que é o que a gente normalmente vê, um aumento de 50 de dano. É um buffzinho, ótimo já, ele já tinha recebido um buff no último patch, ele atacava mais rápido e carregava mais rápido também. E agora recebeu 50 mais de dano no 2 estrelas, ninguém usa ele em 1 estrela mesmo. O certo é usar ele em 2 estrelas até, e com itemzinho de mana de preferência. Então gosto, gosto da mudança, magos começando a reaparecer. Ele que sem mudança nenhuma já tá começando a aparecer nesse patch atual, meio que anti-meta. E agora com esse buff ajuda mais um pouco, né? Nos itens, nos itens a gente tem mudança no presente do céu, que diminuiu a quantidade de vida, esse item era muito forte. Diminuiu o aumento de vida dos aliados em área de 15 pra 10%, uma diminuição de 1 terço. É relevante sim, agora diminuiu 1 terço. É que tipo assim, se eu olhar só 5% de diminuição, parece pouco. Mas é 1 terço na verdade, né? Tipo, de 15 caiu pra 10, caiu em 33% esse poder de aumento de vida. Então é relevante, essa cura que ele dava era muito forte. Inclusive ele era o item mais forte, né? Desses novos que saiu aí. Ele era o item mais forte e ele é muito fácil de fazer. Enfim, eu gostei da mudança, era muito quebrado esse item. E além disso, diminuiu também o bloqueio de ataque, de 20 de dano pra 10 de dano. Lembrando que ele dava um escudinho pra todo mundo receber menos dano de ataque físico. E diminuiu pela metade, de 20 pra 10. Então ficou bem mais pé no chão. Ainda assim um item forte, mas não é tão opressor quanto antes. Curti a mudança, boa droga. E um outro item também foi o cachimbo de esmeralda. O valor de resistência mágica é um escudo que protegia dano mágico. E esse escudo diminuiu de 200 para 150. Aqui existe uma diferença. Ainda bem que eu tô lendo aqui no meu TXT aqui. Porque aqui tá de 200 pra 100, ó. Olha lá, o escudo de 200 pra 100. Agora eu não sei se tá certo aqui ou se tá certo na imagem. Lembrando que eu tô fazendo isso antes de sair oficial. De qualquer maneira, eu não... Vamos supor que é 150. Mas de qualquer maneira é um nerf de escudo de dano mágico. E também eu fico feliz. Era um item... Ele é um pouco mais difícil de fazer, mas tá bom, tá bom. Nas sinergias, guerreiro 3 recebeu um leve nerf de armadura 6, caiu pra armadura 5. Então caiu 1 de armadura aí. Se for considerar que são 3 guerreiros, você perde 3 de armadura, né? No caso, pra fazer 3... A sinergia se precisava de 3 guerreiros, todo mundo tem 1 de armadura a menos. Não muda tanto, mas é um nerf. Vai conseguir dar mais dano nos guerreiros, né? Isso é... Mais o lobisomem que sofreu um nerf. É meio que um duplo nerf nos guerreirinhos aí. É... Já começa a dar uma diminuída na força dele. E eu gosto de mudanças pequenas assim. Tipo assim, nerfou, mas não nerfou muito. Só deu uma ajustadinha ali. Lobisomem tá um pouco mais fácil de matar. Guerreiro tá um pouquinho, mas bem pouquinho, menos tanque. Beleza, eu gosto. Os cavaleiros mudaram bem, hein? O escudo... Pra quem não sabe, o cavaleiro tem uma sinergia meio confusa de entender. É... Ele antigamente tinha um escudo que durava 3 segundos e reduzia 75% de todo o dano. Dano físico e dano mágico. Tirando um dano real, né? Que daí não é nenhum dos dois. Mas ele tinha um escudo que deixava eles muito tanque. 75% de resistência mágica e armadura. Durava 3 segundos. E era de 3 em 3 segundos que você tinha essa chance. Então se você não tivesse escudo, você tinha que esperar 3 segundos pra você ter uma nova chance pra ter o escudo. Agora é o seguinte, ao invés do escudo ser de 3 segundos e de 3 em 3 segundos fazer esse teste, o escudo é de 2 segundos e de 2 em 2 segundos você faz o teste. Tipo assim, matematicamente não é nem um nerf nem um buff. É só uma mudança de duração do escudo e duração de cada teste. Mas tipo assim, matematicamente não é nem um nerf nem um buff. Mas, mas, na prática vocês vão sentir que cavaleiro 2 e 4, o 2 é um buff, o 4 é a mesma coisa e o 6 é um nerf. Pode confiar no pai. Porque tipo assim, cavaleiro 2, a chance do escudo ativar é de 25%. Então, é mais relevante você fazer mais testes, porque você provavelmente não vai conseguir passar no teste de 25%. E daí, então, esse 2 segundos de teste que diminuiu aí, é um buff pro cavaleiro 2. Cavaleiro 4 é 46%, tipo quase 50% a 50% de chance mesmo. Quase se você tirar na moeda se ele vai ter escudo ou não. Então, fica meio que a mesma coisa. E cavaleiro 6 é uns 60 e poucos por cento de chance. Ou seja, a chance de você ativar o escudo é muito maior. Então, daí pesa um pouco mais o lance de o escudo durar só 2 segundos ao invés de 3. Então, tipo assim, confia no pai se você não entendeu nada da explicação que eu falei. Na teoria, não é nem um nerf nem um buff. É só uma mudança de sentido da sinergia. Mas, na prática, é um buff pro cavaleiro 2, mesma coisa pro cavaleiro 4 e um nerf no cavaleiro 6. Beleza? Na prática vai ser isso. Mas, assim, é pouca coisa também. É um leve buff e um leve nerf. Beleza? Mas não vai mudar muito o tire do cavaleiro. E, por fim, mago 6. Mago 6 é o seguinte, redução, pra quem não sabe, uma redução mágica diminuída era de 95, passou a 100% agora. O que isso quer dizer? Vai dar o dobro de dano. Tudo que passar, por exemplo, o Kamehamehale, que aumentou, dá 300, 450, 600 de dano. Você vai dar o dobro se você tiver mago 6. Você vai dar 600, 900, 1200 de dano. Então, meio que... É o dobro de dano. É o dobro de dano. Simplesmente assim. E você vai diminuir a resistência mágica do cara em 100%. Claro que é o dobro de dano se considerar que ele não tem nada de resistência, né? Nenhuma coisa pra diminuir o dano. E a gente tem 3 correções barra melhorias aí. Correção do programa de lag no jogo quando se usava o item presente do céu. Realmente lagava um pouco. Correção dos erros de digitação na seleção de modos, whatever. Correção do erro de classificação de lista de itens e imagens de fundo em alguns itens. Sei lá também. Enfim, essas foram as mudanças. Previsão de meta. Assim, eles estão mexendo muito pouco no meta. Pode ver que os nerfs e os buffs são pouca coisa tirando os itens. Os itens foram mais pesados. Mas as peças e as sinergias mudou pouquíssima coisa. O mago 6 mudou pouca coisa mesmo também. Enfim, então o meta não vai mudar tanto. Os guerreiros, que eram os mais opressores, vão ficar um pouquinho pior. Mas assim, quase nada continua, na minha opinião, Tair-S. Sempre vai ser Tair... Sempre não, né? Mas vai continuar sendo Tair-S. Os Penas, pode ver, é interessante. Pena é um bagulho interessante. Pena, os caras não mexem. Quase nunca. Eles nunca buffam ou nerfam Penas. O Penas, ele cresce de acordo com o que tá forte. E agora, o que tá forte é guerreiros, cavaleiros e assassinos, por exemplo. Cavaleiros também. E, aliás, eu já falei cavaleiro, né? Guerreiro, cavaleiro e caçador. Então, tudo é dano físico. Por isso que o Penas é muito forte. A partir do momento que o Mago entrar na brincadeira, é um nerf direto nos Penas. E o Mago vai começar a entrar um pouquinho mais na brincadeira com esse ancião aí, o Tortola Elder. Ele já tava aparecendo, agora vai ser mais incentivado ainda. Mago 6 ficando um pouco mais forte. Então, tipo assim, o Penas, ele é muito forte hoje em dia. Mas quanto mais Mago aparecer, pior o Pena é. E o Mago tá começando a aparecer um pouco mais. Então, esse patch, eles, sem mexerem em nada neles, eles tomaram um pouquinho de nerf também. Que nem um guerreiro, que nem o Cavaleiro. Meio que... o Cavaleiro ainda nem dá pra considerar que é nerf, né? Mas, assim, o meta não vai mudar muito. Continue fazendo as mesmas coisas. Ele só equilibrou um pouco. O que tava um pouquinho a mais, diminuiu um tiquinho. O que tava um pouquinho menos, que era o Mago, aumentou um tiquinho também. Sacou? E, por consequência, assassinos. Que ninguém mexeu. Mago? Assassinos é o caminho inverso. Quanto mais Mago aparecer, melhor pros Assassinos. Os Assassinos gostam de enfrentar Magos. E daí, como o Mago vai aparecer um pouquinho mais, o Assassino fica um pouquinho mais forte também nessa brincadeira toda. Bom, é isso. Previsões de patch, patch notes. Amanhã deve... hoje ou amanhã, sei lá, em algum momento, deve sair o oficial. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like. Se não for inscrito, se inscreva. Deixe nos comentários a sua principal satisfação. Ou, se não gostou de alguma mudança aí. Se você gostou, se não gostou, deixe no comentário. Vamos conversar sobre o patch. Até o próximo vídeo. Falou. Valeu.